Quando um tempo um coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer Num aroma de amores pode haver espinho É como ter mulheres e milhões e ser sozinho Com a solidão de casa descansar Do sentido da vida encontrar Ninguém pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério que tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso O cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida tem sorte Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério que tem a fé Quem revelará o mistério que tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é amar Oh, 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 oh Eu desço dessa solidão Espalho coisas sobre o chão de giz A menos evaneio solos a me torturar Fotografias recortadas em jornais e folhas A miúde Eu vou te jogar num pano de guardas confetes Eu vou te jogar num pano de guardas confetes Esmaro balas de canhão É inútil, pois existe um grão-vizir Há tantas violetas velhas Sem um colibri Queria usar, quem sabe, uma camisa de força Ou de Vênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Caçando assim o meu padrão Oh, 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 oh Eu... Agora pego um caminhão Na lona Vou a nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus vinte anos de boy That's over, baby Freud explica Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Caçando assim o meu padrão Quanto ao pano dos confetes Já passou meu carnaval E isso explica Por que o sexo É assunto popular No mais Estou indo embora No mais Estou indo embora No mais Estou indo embora No mais No mais De... Oh... 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 Wow... Yeah... O velho cruza a soleira De botas longas, de barbas longas De ouro brilho do seu colar Malaste frio de Guaraba Sua camisa em seu alporte de caçador O meu velho invisível O meu velho indivisível Beblina, tudo vai brilhante Em meu cérebro, com a luz de sol A manita matutina E transparente, cortina ao meu redor Se eu disser que é bem sabido Você diz que é bem pior E pior do que planeta Quando perde o girassol É o teço de brilhante Nos dedos de minha avó E nunca mais eu tive medo da porteira Nem também da companheira Que nunca dormia só Amorai 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 O brejo cruza a poeira De fato existe Um tomas leve Na palidez desse pessoal Pare-se olhos tão profundos De amar com as pessoas que evitar Mas que bebem sua vida Sua alma Na altura que mandar São os olhos São as asas Cabelos de acorral Na pedra de turma linda E no terreiro da luzinha Eu me criei Com a fã de madrugada E na cratera condenada Eu me calei Se eu calei foi de tristeza Você cala por calar E calado vai ficando Só fala quando eu mandar Rebuscando a consciência Com medo de viajar Até o meio da cabeça do cometa Tirando na carrapeta No jogo de improvisar Entrecordando eu sigo dentro A linha reta Eu tenho a palavra certa Na doutor não reclamar Não reclamar Tchau, tchau, tchau Afo, rai Afo e pai Afo, rai Afo, rai Afo, rai Afo, rai Obrigado Obrigado Há um brilho de faca Uma estrela Um ser maravilhoso Entre a serpente E a estrela Um grande amor do passado Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado E os dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Dura, feito, diamante Corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera um bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta No semblante de mulher O passado de volta No semblante de mulher E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta No semblante de mulher O passado de volta No semblante de mulher No semblante de mulher O passado de volta No semblante de mulher E o passado de volta Baby Dei-me seu dinheiro que eu quero viver Dei-me seu relógio que eu quero saber Quanto tempo falta para lhe esquecer Quanto vale um homem para amar você Nem a profissão é suja e vulgar Quero um pagamento para me deitar Junto com você estrangular meu riso Dei-me seu amor que dele não preciso Baby Nossa relação acaba-se assim Como o caramelo que chegasse ao fim Na boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e me está sua roupa Deixa a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Pode ir para as amigas que tudo não foi mal Nada vem para a culpa de um marginal Ja Oh 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 Yeah Ah Wow Go Yeah Baby Nossa relação acaba assim, assim Como um carabelo que chegasse ao fim Uma boca perfeita de uma dama louca Pague meu dinheiro e vixe a sua roupa Deixa a porta aberta quando for saído Você vai chorando e eu fico sorrindo Contei pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal Baby, baby, baby 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 Baby, baby Essa é a canção do povo marcado, do povo feliz É o admirável Cadu Novo, é o nosso Brasil Vocês que fazem parte dessa massa Que passa dos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já sentia ferrugem lhe comer É o admirável Cadu Povo marcado, é o povo feliz É com vocês É o admirável Cadu Povo marcado, é o povo feliz Lá fora faz um tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis ouvem a notícia Os homens a publicam no jornal E correm através da madrugada A única feliz que chegou Demoram-se na beira da estrada E passam a contar o que sobrou É o Brasil É o invasão-se na beira da estrada E passam a contar o que sobrou É o invasão-se na beira da estrada E passam a falar E passam a contar o que sobrou O povo foge da ignorância Apesar de viver tão perto dela E sonham com melhores tempos simples Contemplam essa vida numa cela E esperam nova possibilidade E verem esse mundo se acabar A arca de Noé, o dirigível Não voam nem se pode flutuar Não voam nem se pode flutuar Não voam nem se pode flutuar Eu vou me dar de gado O povo marcado É o povo feliz Eu quero ouvir vocês Eu vou me dar de gado O povo marcado Eu vou me dar de gado Eu vou me dar de gado Eu vou me dar de gado Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram o inverno Outros verão Voltando os caídos secos do solo da minha mão Eu vou me dar de gado Eu vou me dar de gado A dança toda vermelha Um olho cego, um fagueiro Procurando por um Você! Tchau! Você! 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 Beleza! Fua! Você! 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 Quantos aqui ouvem os homens eram de fé De fé Quantos arrebentos amam aquela mulher Yeah, 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 yeah Quantos homens eram o inverno Outros verão Voltando os caídos secos do solo da minha mão E cheverão entre cabeças a ponta do esforão Apolhado não me toque o medo da solidão Vendendo meu companheiro desata no cantador Desenvolvendo o primeiro a surgir do meu amor Vai! É quando o tempo sacode a cabeleira A dança toda vermelha Um olho cego, um fagueiro Procurando por um Yeah, 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 yeah É quando o tempo sacode a cabeleira A dança toda vermelha Um olho cego, um fagueiro Procurando por um Yeah, 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 yeah Vai! Yeah, 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 yeah Meus amigos Se arrumarem a banja ser Se despedem de vocês Valeu gente Obrigado Tchau 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 Para vocês todos que fazem parte dessa massa Fiquem na paz E obrigado pelo carinho Tchau 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 Bate, bate, bate na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Never, never do, never, never do Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar Foi um tempo de aflição, era quatro condução Duas pra ir, duas pra voltar Hoje depois dele pronto Olho pra cima e fico tonto Mas me vem, cidadão E me diz desconfiado Ou tá aí, admirado Ou tá querendo roubar Meu domingo tá perdido Vou pra casa entristecido Dá vontade de beber E pra aumentar o meu tédio Eu nem posso olhar pro prédio Que eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrebento Fiz a massa, pus cimento Ajudei a rebocar Minha filha inocente Vem pra mim toda contente Pai, vou me matricular Mas me diz um cidadão Criança de pé no chão Aqui não pode estudar Essa dor doeu mais forte Essa dor doeu mais forte Porque é que eu deixei o norte Eu me pus a me dizer Lá seca castigava Mas o pouco que eu plantava Tinha direito a comer Tá vendo aquela igreja, moço? Onde o padre diz Amém Pus o sino e o batalo Enche minha mão de calo Lá eu trabalhei também Lá foi que valeu a pena Tem quermesse, tem novena E o padre me deixa entrar Olha que Cristo me disse Rapaz, deixe de tonice Não se deixe amedrontar Fui eu quem criou a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asa E na maioria das casas Eu também não posso entrar Fui eu quem criou a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Eu tenho uma boca que arde como um sol O rosto e a cabeça quente Ô Madalena, vamos embora E agora ninguém vai pegar a gente Vem minha viola num pedaço de pão O esconde e rige um aguardente Mas um dia eu arranjo outra piola E na viagem vou cantar Pra Madalena Não chore, não querida Esse deserto vinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça, minha vida Me leva em teu cavalo Que logo no paraíso estaremos Vem me levando Vem tirados, fantasmas e ruína A noite escuto o seu lamento São pesadelos e aves de rapina Com o sol vermelho do meu pensamento Será que eu dei um tiro Será que eu dei um tiro No cara da cantina Será que eu mesmo acertei seu peito Vamos voando, minha amada lenda O que passou, passou Não tem mais jeito Naquela sombra vou armar a minha rede E olhar os solitários viajantes Percantar e matar a minha sede Lá longe onde tudo é perdejante Não chore, não querida Esse deserto vinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça, minha vida Me leva em teu cavalo Que logo no paraíso estaremos A gente vai rezar uma prece tão antiga Domingo na capela da fazenda Brinco de ouro e botas coloridas Nós dois aprisionados nesta lenda Ouço um trovão e penso que é um tiro A noite escura me condena Não sei se vivo, morro ou delito De presa, pegue a arma, magdalena Pela luz por trás daquela serra Pira, mas não erra, minha pequena A noite é longa e é tanta terra Poderemos estar mortos noutra cena Não chore, não querida Não chore, não querida Esse deserto vinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça, minha vida Me leva em teu cavalo Que logo no paraíso estaremos Não chore, não querida Esse deserto vinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça, minha vida Me leva em teu cavalo Que logo no paraíso estaremos Veremos estar mortos noutra cena Faça e mande junte tudo o que puder levar Mande tudo o que parece seu É bom que agarre já Seu filho, feio e louco Ficou só Chorando, feito fogo A luz do sol Os alquimistas já estão no corredor E não tem mais nada A estrada é pra você E o jogo é a indecência Junte tudo o que você conseguiu Por coincidência E o pintor de rua E o pintor de rua Que anda só Desenha maluquice em seu lençol Sob seus pés O céu também Rachou E não tem mais nada Negro amor Seus marinheiros mareados Abandonam o mar Seus guerreiros desarmados Não vão mais lutar Seu namorado já vai dando fora Levando os cobertores E agora Até o tapete sem você Voou E não tem mais nada Negro amor Negro amor Seu namorado já vai dando fora Levando os cobertores E agora As pedras do caminho Deixe para trás Esqueça os mortos Que eles não levantam mais O vagabundo esmola Pela rua Vestindo a mesma roupa Que foi sua Risque outro fósforo Outra vida Outra luz Outra cor E não tem mais nada Negro amor Negro amor E não tem mais nada Negro amor Negro amor Negro amor E não tem mais nada E não tem mais nada Ela me deu o seu amor, eu tomei No dia 16 de maio, viajei Espaçonave atropelado, procurei O meu amor aperreado Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Bela, linda, fria, linda, bonita Nem menina, nem mulher Tem o esvelho do seu poço de neve Nem menina, nem mulher Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Vem na sua capila Vem na sua capileira vermelha Pela os raios desse sol Relatado Vem no fogo do seu corpo Centela Pelos raios desse sol Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um das praxas são lugar Ela me deu seu amor, eu tomei No dia 16 de maio, viajei Desfaçam nave, atropelado, procurrei O meu amor a pé viado Apenas apanhei na beira-mar Um das praxas são lugar Apenas apanhei na beira-mar Um das praxas são lugar Bela, linda, criatura, bonita Nem menina, nem mulher Tem o espelho do seu rosto de neve Nem menina, nem mulher Apenas apanhei na beira-mar Um das praxas são lugar Apenas apanhei na beira-mar Um das praxas são lugar Apenas apanhei na beira-mar Oh, oh Ah, ah, ah Ah, 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 ah Oh, ah Oh, eu não sei se eram os antigos que diziam Em seus papiros, papião, já me dizia Que das torturas toda carne se trai E normalmente, comomente, fatalmente, infelizmente, desplicente, mente, nervo se contrai Com precisão Eu quero ouvir o coral Beleza? Nos aviões que vomitavam paraquedas Nas casamadas Casas vivas Caso morras E nos delírios, meus filhos temer O casamento, o rompimento, o sacramento Do documento, o rompesso, a tempo, quero mais viver Yeah Oh, oh Yeah Com aflição Yeah Meu treponema Não é pálido nem desconso Os meus cametas se agrupam no meu som E as querubinas meninas revêem Um compromisso submisso, repulisso no cortiço Chama o padeciso para me bezer O devoção Ei, oh, oh Ei, oh, oh Ei, oh Ei, oh, 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 oh Foi um tempo que o tempo não esquece E os trovões eram roucos se se ouvi Todo um céu começou a se abrir Numa fenda de fogo que aparece O poeta inicia sua prece Ponteando em cordas e lamentos Escrevendo seus novos mandamentos Na fronteira de um mundo alucinado Cavalgando em martelo agalopado E viajando com loucos pensamentos Cavalgando em martelo agalopado E viajando com loucos pensamentos Sete botas pisaram no telhado Sete léguas comeram-se assim Sete quedas de água e de marfim Sete copos de sangue derramado Sete facas de fio amolado Sete olhos atentos encerrei Sete vezes eu me ajoelhei Na presença de um ser iluminado Como um cego fiquei tão ofuscado Ante o brilho dos olhos que olhei Como um cego fiquei tão ofuscado Ante o brilho dos olhos que olhei Pode ser que ninguém me compreenda Quando digo que sou missionário Pode a Bíblia ser um missionário Pode tudo ser uma refazenda Mas a mente talvez não me atenda Se eu quiser novamente retornar Para o mundo de leis me obriga A lutar pelo erro do engano Eu prefiro galar me soberando A loucura do mundo me entregar Eu prefiro galar me soberando A loucura do mundo me entregar A loucura do mundo me entregar Faça e mande junte tudo o que puder levar Mande tudo o que parece ser É bom que agarre já Seu filho feio e louco ficou só Chorando Chorando A estrada é pra você A estrada é pra você E o jogo é a indecência Junte tudo o que você conseguiu Por coincidência Por coincidência E o pintor de rua que anda só Desenha 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 maluquice em seu lençol Sob seus pés Sob seus pés o céu também rachou E não tem mais nada Desenha maluquice em seu lençol Abandonam Seus guerreiros desarmados Seus guerreiros desarmados Não vão mais lutar Seus guerreiros desarmados Seus guerreiros desarmados Seus guerreiros desarmados Até o tapete sem você voou E não tem mais nada Negro amor Negro amor Seu namorado já vai dando fora Levando os cobertores E agora As pedras do caminho Deixe para trás Esqueça os mortos Que eles não levantam mais O vagabundo esmola Pela rua Vestindo a mesma roupa Que foi sua Risque outro fósforo Outra vida Outra luz Outra cor E não tem mais nada Negro amor Negro amor E não tem mais nada Negro amor Negro amor E não tem mais nada 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 E não tem mais nada